Fala pessoal dos Santos aí, canal Namira com vocês. Mais um vídeo aqui no canal e mais um vídeo aí da série que deu início com o nosso amigo Júlio. Júlio, aquele abraço forte hein cara. Seguinte, linda né? Essa é muito, muito linda cara. Madeira. Essa é a B19X pessoal. Essa aqui, você já conhece a carabina do canal, mas para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo também. E pessoal, essa carabina aqui é uma B19X da CBC modificada, tá? Ela tem um gás ran de 60kg aqui dentro, não é mola. E o que a gente vai fazer hoje? Acho que a capitão consegue pegar aqui, né? Nosso amigo está aqui, nosso bloco dos Santos, mas isso aqui é o que? É um tijolo? É uma alvenaria? Não pessoal, isso aqui é 6kg de massa pura. Falo pra você, é maciço esse negócio. Eu, por exemplo, com uma mão assim, ó, não consigo levantar. Não consigo. Ah, mas é que a do Santos é fraquinha. Então bem, né? Mas, ó, vamos utilizar gamo PBA. Eita vento. Vamos utilizar FF Prometheus. E vamos utilizar Sonic Penetração, o Gold. Calibre 5,5. O primeiro pesa 0,7. O segundo, 0,9. E o terceiro, 1,05. Gramas. Pessoal, como de praxe, vamos cronografar pra ver quanto essa carabina aqui tá marcando, pra gente ter uma ideia. Quem tá chegando aí no canal sabe que o do Santos aqui sempre faz uma cronografagem básica de um chumbinho só, porque quem aí voltar nos vídeos sabe que tudo é cronografado. Pra gente ter uma ideia, só pra ver, tipo, se a bucha não quebrou, se não ficou guardada, estragou. Ops, mas ficar guardada estraga? Cuidado, hein? A posição que tu guarda, a sujeira que tu deixa, e o tempo que tu deixa parado, é tipo o carro. O carro tu comprou, zero bala, deixou na garagem por um mês que tu foi viajar, quando volta não tem bateria, a mangueira tá ressecada. Mais ou menos assim. Se você quer saber mais, fica aí, porque vai ser logo depois da vinheta e a gente vai matar na prova real se essa carabina aqui vai ser capaz de, com chumbinhos de perfuração, perfurar aquela massa maciça ali. Lembrando, YouTube, ambiente controlado, totalmente seguro, óculos de proteção, ok? Não há necessidade de abafador, mas ambiente controlado, ambiente seguro, óculos de proteção e equipamentos de ar comprimido. Vamos cronografar aqui, pessoal, ó, Gamo PBA, pra chumbinho de perfuração da Gamo. Ele tem uma microesfera na ponta, talvez não consiga ver, então vamos lá. B19X. Será que entra nela? Entrou, pessoal, bem... Vejam. É bom segurar o cano, obrigado pela dica de vocês, mas... Foi. Cronógrafo. Pessoal, primeiro disparo, Gamo PBA, chumbinho, Gamo PBA, 0,69 grama, 0,7, né? Pra ser mais exato. Carabina CBC B19X, gás rã de 60 kg. Primeiro disparo. Segundo disparo, primeiro deu 2,39, né? Métro por segundo, agora chumbinho FF Prometeus. Vamos ver, pessoal, 0,9 gramas, já pesa 0,20 a mais. Parece pouco mais ou não. Será que entra nela? Entrou apertadão, pessoal. Tá? Mas entrou, na Johnny não entra, né? Vamos ver, cronógrafo. Chumbinho FF Prometeu, 0,9 gramas, CBC B19X. Terceiro cronógrafo aqui, pessoal, o chumbinho Sonic Penetração. E pra muitos de vocês que perguntam, é o dourado? Tá aqui, ó. É o dourado, latonado, tá? Esse entrou, ó. Igual mamão com açúcar. Cronógrafo. Chumbinho mais pesado, 1,05 gramas, CBC B19X, gás rã de 60 kg. Pessoal, primeiro disparo, então, com o chumbinho gama PBA, tá? Ele é o mais leve e ele bateu 239 metros por segundo. Ali na esquerda, vamos tentar. Eu tô a 8 metros de distância. 8 a 10, tá? Não tenho fita médica. 1, 2, 3 e... Deixa ao vivo, capitã. E vamos pro segundo chumbinho. Que é o FF Prometeus. Entrou. Segundo disparo. No meio. 1, 2, 3. Esse bateu 206,1 metros por segundo. E o terceiro. Sonic Penetração, que é o chumbinho mais pesado, de 1,05 gramas. E lembrando, hein? Pra quem tá acompanhando a série, eu digo. Foi só a Nitro Advance de 800 e... A Black Hawk que transfixou, né, capitã? Uhum. E com esse chumbinho, os demais não. Vamos lá, terceiro disparo. Pouco mais acima. Foi. Então, mantenha ao vivo, sem cortes. E vamos ver. Vou pegar a lanterna. Cara, fez um esporro, né? Esse primeiro aí. Olha aqui. Pera aí. Olha isso aqui. Olha o tamanho desse orifício de entrada aqui do gamo PBA. O chumbinho mais leve. E olha que bacana. Olha se o pessoal consegue ver. Aqui dentro. Pega aqui, capitão. Olha lá que legal. Como se desfaz. Igual uma ogiva. O FF. Igual um míssil. Olha ali os pedaços vermelhos do plástico. Agora esse aqui parece que... Ó. Parece que perfurou. Vamos ver. Vamos ver. Qual transfixou. Olha aí, minha gente. Tá na primeira mão. Transfixou mesmo, capitã. Um latonado de novo. De novo o Sonic Penetração. Olha só, minha gente. Tá fazendo jus ao nome dele, hein? Olha aí. Nenhum transfixou, mas o Sonic Penetração transfixou. E se eu conseguisse encontrar ele por aqui... Achei. Olha isso aqui. Achei. Então eu teria que botar um... Olha aí, inteiro ainda, ó. Tá no ranking, então... Ele só não tá mais, capitão. O pessoal que tá acompanhando a série aí, tá vendo aí? Tira a tira. Acho que ele vai conseguir enxergar melhor. Zoom. Tira o zoom. Pessoal, ele tá inteiro. Sabe por quê? Levanta aqui, capitão, a câmera. Ele não bateu, ó. No para-balas. Ele transfixou, mas não chegou a bater lá. A Nitro Advanced, sim, conseguiu bater lá. E a Black Hawk também. Mas transfixou o alvo. Deixa eu virar de novo aqui, ó. Tira esse... Olha isso aqui. Mas olha o tamanho do orifício de entrada disso aqui. Agora a gente pegando aquele palito pra ver, né? O quanto perfurou. Então, mostra pro pessoal aqui se você conseguir, enquanto eu pego o palito. Olha aqui o chumbinho como ficou. Mostra na tua mão, se for o caso, ó. Por que que eu digo que ele não bateu no para-balas? Porque ele continua todo dourado. Olha aí. Ele tá... inteiro, né? Conseguem? Oi? Tá inteiro, tá novo. Mas, então, aqui, vamos ver. Dá pra pegar aí? Dá. Ó. Tô colocando o palito, ó. Foi quase, minha gente. Foi quase. Ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Foi quase. Olha aqui. Foi quase. Bem quase. O segundo. Menos, né? Menos. Um pouco menos. Ó. Tá dentro aí. Tá aqui. Tá bem aqui. Ó. Um tá aqui. Consegue pegar, ó? Um tá aqui. O outro tá por aqui, bem no final. E esse terceiro... O que? Transfixo. Ó. Ó. Tá lá fora. Olha lá do outro lado. Uhum. Tá aí. Pessoal, então... Pra quem tá acompanhando a série... Tá. Eu vou falar pra vocês o seguinte. Aí, tô caindo aqui. Por que que o Duiz Santos tá fazendo essa série? Pelo seguinte. Eu recebo mensagem no privado falando o seguinte. Mas Duiz Santos, porra, cara. Eu queria uma Johnny 4G. Mas eu também tô com condição de pegar uma Saga R1000. Será que vale? Mas tem gente que fala assim. Pô, Duiz Santos. Olha aí. A Nitro Advanced fez esse resultado. Mas eu só consigo pegar aqui uma Jade New. Que parece até de brinquedo. Lembrando. Não são brinquedos. Então, eu tô fazendo isso pra quê? Pra que você está vendo uma massa. É uma massa. Tá na tua frente. Maciça. Não tem nada oco aqui. Possa saber. Qual o propósito teu. E mais. Mais uma vez aqui, Capitão. Olha o orifício de entrada. Ah, mas Duiz Santos não transfixou. Cara, olha isso aqui. Isso aqui é uma cavidade permanente, pessoal. Se fosse numa costela de alguma manga, tá? Vocês entendem? Isso aqui retornaria. Mas mesmo assim, olha o tamanho da cavidade. Já o outro não. Esse aqui passou igual um míssel mesmo e foi. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam gostando. Comenta aqui embaixo. Mais uma vez, agradeço aí a todo mundo inscrito no canal. Aqueles que estão chegando agora. E esse canal aqui é para entretenimento e um pouco mais de consciência e informação. Só um adendo. Tu chama míssil UFF, né? Isso. Mas o latonado toda vez arrebenta. Sônica e penetração. O nome dele já diz, hein, pessoal? Deixar ele aqui, ó. Tá aí. E fiquem todos com Deus. Deixa o teu joinha. Se inscreve no canal. Confere o sininho. E se você não tem o Pix e tal e quer entrar lá no grupo do Telegram, deve estar aqui na descrição. Grupo do Telegram ou no primeiro comentário fixado. Tô à disposição. Aprendo com vocês e vocês aprendem comigo. Mais um pra minha conta, que eu sempre botei fé na B12. Eu só chamo B12. É. É. A Capitã adora a B19X. Ela acha linda e tudo mais. Acabou que até agora, nosso resultado, pra finalizar o vídeo. NitroAdvance de 800. Transfixou com o mesmo chumbinho. Sonic e penetração. É o teu showdown. A Spring West, com gajão de 50kg. Não transfixou com nenhum. A Rossi Johnny 4G. Não transfixou com nenhum. Né? Acho que não. A SAG transfixou. Não, a SAG a gente não usou ainda. O que mais tem no canal? A Black Hawk transfixou com o Sonic e penetração. Foram quatro carabinas, pessoal, até agora. E a B19X é a quinta. Ela transfixou também. Então, NitroAdvance de gajão de 60kg. Transfixou. Black Hawk, gajão de 70kg. Transfixou. B19X de gajão de 60kg. Transfixou. Spring West, gajão de 50kg. Não. E? A Johnny? A Johnny 4G. Gajão de 55kg. Também não. Ficou a dica? Marcou? É isso. Fica com Deus. Um abraço. E até o próximo vídeo. Transfixou.